e você que já comeu batata assim sabe como é delicioso e é uma maravilha vamos aprender essa receita para isso eu vou precisar pessoal de meio quilo de batata vou adicionar em uma panela e vou colocar 500 ml de leite tá bom em fogo ainda desligado pessoal você vai começar a temperar e essa batata ao leite vamos colocar pimenta-do-reino é páprica doce e sal a gosto tá vamos colocar também um pouquinho de tempero baiano tá bom pessoal e agora vamos colocar queijo ralado a gosto tá e finalizando com um pouquinho de orégano tá bom que delícia gente maravilha e agora vamos misturar bastante e vamos ligar o fogo médio tá bom pessoal fogo baixinho fogo médio vamos misturar bastante até a nossa batata cozinhar por completo tá bom olha só pessoal que delícia gente maravilha de receita é uma travessa vamos adicionar as nossas batatas todas já estão cozidas e vamos adicionar todas pessoal você que tá chegando agora já compartilha e marca aqui algum amigo seu para fazer essa batata coisa deliciosa pessoal que delícia gente espalho bem na travessa e olha só e vamos finalizar com a mussarela tá pessoal algumas fatias de mussarela vai ficar sensacional essa receita bom pessoal já deixa aqui a cidade de onde você nos assiste tá bom e agora vamos levar ao forno por 20 minutinhos tá pessoal e olha só como a nossa batata vai ficar sensacional passa para o seu almoço faça para o seu jantar batata combina com tudo é uma maravilha de verdade mesmo olha só que delícia pessoal que maravilha gente que sensacional eu espero que vocês façam aí na casa de vocês tá bom fica muito bom fica uma receita super barata que você pode fazer aí na casa de vocês tá bom pessoal é um grande beijo e até o próximo vídeo vídeo se deus quiser todo dia temos vídeos novos aqui na página tá bom então após as 16 horas fica ligadinho aí na nossa página aquela comida grande beijo tchau pessoal e aí e aí